Consigo pegar o bicho Toma Toma, Bartu Você quer? Você quer, Bartu? Então toma Toma Esse aqui não vai aguentar eu, mano Eu sou tubarão, velho, tá maluco? Sou tubarão e sou adulto Salve, salve, galera Aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo De Man Eater, galera O comedor de homens É isso aí mesmo Vamos lá, galera, a gente vai evoluindo mais um pouco Hoje, vamos ver se a gente completa aqui As missões que faltam, certo? Espero que vocês estejam gostando da série Eu quero dar final nesse jogo Porque eu sei que daqui a pouco a gente vai estar Forte, vai estar Vai virar um tubarão mutante Eu quero ver isso, certo? Espero que vocês também Queiram, então já assiste o vídeo até o final Deixa aquele like E bora jogar Olha lá, galera, nosso bicho ali já está com os radiadores Ali, ó, sinistro A boquinha de Siri dele, ó Parece aqueles rappers americanos que colocam diamante nos dentes Olha lá E aqui, galera, a gente já está no level 10, ó Cadê o bicho? Oxe Aqui, ó A gente está no level 10 Já está sinistrão Certo? Eu fiz aqui um upgrade que deu aqui no máximo Ainda não está no máximo Falta um grau para ficar no máximo Que é o grau 5, né? Mas eu dei aqui no máximo que deu para fazer Para eu fazer Daqui a pouco a gente conclui ali 14 ali daquele negocinho amarelo Aí já vem aqui e já deixa no máximo Nossa mordida está sinistra, velho Olha lá Ao morder, dá um choque de causa 8 de dano Certo? E deixa o bicho meio grogue Meio grogue Aí o que acontece? Ele fica meio grogue Você já dá mais umas 3, 4 mordidas no bichão Isso aqui eu estou matando jacaré que nem louco isso aqui, cara Meu Deus Além disso, eu fiz aqui, ó O sonar O upgrade máximo no sonar, tá? Que ele mostra para a gente tudo do mapa Basicamente Então eu estou achando um monte de caixinha Um monte de coisa Que dá muita XP para a gente poder evoluir E fiz também quase no máximo aqui também Tem que pegar e matar mais tartaruga Tomara que o Greenpeace não me escuta Não escute eu falando isso A gente tem que pegar mais um pouco de tartaruga ali Para pegar esse aqui, ó Do órgão E aí ficar mais boladão também E ficar resistir mais, né? Só que nas missões aqui, galera Ó Eu fui fazendo Eu fui procurando, né? Deixa eu mostrar o mapa para vocês Eu fui habilitando um monte de coisa Olha o tanto que é verdinho, galera O tanto de verdinho que tem no mapa Meu Deus Olha isso aqui Nossa Senhora Eu fui pegando um monte de caixinha Um monte de coisa, ó Essas caixinhas aqui, ó Provisões Elas dão muito XP E essas plaquinhas aqui, ó Essas plaquinhas amarelas aqui, ó Elas dão muito, muito XP, galera Então procura aí Se você estiver jogando Procura isso daí Certo? No seu mapa Você vai subir bastante E aí, ó Sobrou só duas missões, galera Sobrou essa daqui Golden Shore Dentro da caverna As caveras aqui Tem que matar dez cavala E aqui Eita, pica Travou aqui Aí E aqui Tem que matar A dona A dona Rose, galera A chefe A chefona A comando O comando estelar aqui Do nosso pântano, velho Meu Deus Vai ser terrível Passando essas duas missões A gente abre mais uma área do mapa Eu acho Certo? E é isso aí Vamos lá, então Fazer a primeira missão Onde que tá o buraco Desse negócio aqui? Vamos embora Eita, nasquedas Deixa eu ir embora, meu Não tô vendo nada Aqui Aqui, achei Vamos lá Vamos completar essa primeira missão Aqui Ó, de noite Bonito Pronto Anequim da paz Mate o O ápice Vamos lá Vamos matar o ápice Depois a gente tenta Enfrentar a Rose 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 Vamos enfrentar a Rose Haha Olha ele aí, galera Olha o ápice Anequim O seu olhar É um olhar de marfim Vamos lá Cadê o ápice? Olha ele ali Olha ele ali Hum Ó Agora eu tenho boca Boca de siri, rapaz Cadê? Ai, meu Deus do céu Abaixa, abaixa, abaixa Abaixa, meu filho Ó Ai Eu dou choque Ele fica Ele fica congelado Pro choque Ai, eu odeio sair da água Cadê? Vem, 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 vem Vai, 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 vai Ah, não Abaixa Quando você sai da água Quando você sai da água Você não vê onde ele tá Tá vendo? Ó Cadê? Meu Deus Quietinho 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 Bicho 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 Toma 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 Esse aqui não vai aguentar eu, mano Eu sou tubarão, velho Tá maluco? Sou tubarão e sou adulto Vem aqui Vem aqui Meu Deus Caraca, mano Bicho Tá só o leitão ali, ó Só o pedação ali, ó Não tem mais nem barbatão Não tem mais Ah, ô, 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 vagabundo Tá maluco? Vem me matar Fica quietinho 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 Ai Venha Mano Cadê esse bicho? Troma Tá matando a ósseo Ha, ha, ha Aê Ha, ha Olha aqui, ó Eu sou o tubarão Mas comigo não Entre dois buracos Destrua o alvo Tá Temos uma missão nova aqui Certo Mas, whatever Vamos pra cima da Rose Vamos ver se a gente consegue Matar dois bichos Numa cajadada só Essa palhada só pulando, galera A Rose Afundar Rose Tandam 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 Iiiiiiii Brigão do baiu Bicho Cadê ela? Meu Deus Não tô vendo ela Não Não, não tem esse bicho aqui, mano Sai daqui Cadê ela? Ah, tô pra cá, eu acho Ali, 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 ali Qual o level dela? Hum, 20 Ferrou Já, 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 já Tá, tá, tá Tá, Rose 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 Ó, ó, ó Você viu como que ele sai? Ele sai regaçando, velho Ele sai triturando Ó Rose, Rose Nossa, tô pegando outro bicho Meu Deus Calma Oh Não, 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 não. Não me solta, Rose. Faz isso comigo, não. Ai. Lá, lá. Congelou, congelou. Essa briga é boa, hein. Essa briga é boa, hein, Rose. Rose, cadê? Ai, 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 ai. Ah, não. Ah, não. Meu Deus. Meu Deus, vem aqui, vem aqui, tataruginha. Vem aqui. A tataruga me escapou, velho. Vem aqui, Magni. Opa. Vem aqui, garopinha. Boa. Caraca, quase que eu morro, velho. A Rose é sinistra. Não pode brincar, não, galera. Uou. Ah! Olha lá, olha lá, olha lá. Caraca, matamos dois bosses num vídeo só, hein, galera. Vixe, estamos muito fortes. Eu vou ficar evoluindo, galera. E voltar sempre que estiver forte, tá ligado? Eu falei isso já em um vídeo. Puta, eu tive um déjà vu. Caramba. E aí, o que acontece? Vou voltar quando estiver forte pra focar mais na evolução do tubarão e nas batalhas, tá, galera? Nas batalhas contra os bosses. Que eu acho que é a parte que vocês mais gostam, né, mano? Espero que sim. Espero que vocês estejam gostando pra começo de conversa. Onde que tem que ir? Deixa eu ver. Ah! Autorização familiar. Vamos lá. Ah! Não, calma aí. Golden Shore. É aqui, Golden Shore? Vamos. Viagem pra cá. Senão a gente vai chegar até lá. Nossa, que surra que eu dei na Rose. É tipo o órgão de anfíbio. Vou equipar, vou equipar. Aí, galera. Aproveitando aqui, ó. A gente abriu outro órgão aqui, ó. Ó. Essa evolução permite sobreviver mais tempo e mover-se mais rápido na Terra. Vamos botar ela. Não tem como fazer melhoria ainda, mas a gente já tá ficando muito sinistro. Muito sinistro mesmo. Vamos lá. Vamos passar de fase aqui. Eu vou focar bastante nos três tipos. Tem três tipos de tubarão, tá, galera? Certo? Eu vou focar, vou tentar liberar os três, mano. Tem o ósseo, tem o shadow e tem um outro aí. O elétrico. Isso, elétrico. Esqueci. Esses três. Eu vou tentar liberar os três, tá? Ao mesmo tempo, a gente tem as opções de escolha. De volta a bordo do Cajun Queen, as tensões familiares são sempre altas. Olha lá, vamos ver o que tá acontecendo no Cajun Queen. O Kelly LeBlanc. E aí? Nem puxar o mulinete, você sabe? Eu posso, mas esse tem tipo uns seis metros. Quinze. Sei lá. Não pode fazer isso. Eu vou lá, eu vou fazer. Eu mesmo, velho maneto. Talvez você não devesse mutilar filhotes de tubarão. O que você disse? Nada. Nada. O garoto não pega nem tolete na fralda e vem me dizer como é que cassa tubarão. O que é isso? Eu vim pra cá pensando que ia ser uma boa oportunidade de me aproximar do meu pai. Mas agora, eu não sei. Eu podia começar a procurar outro emprego de verão. Ah. Dentro do mundo nasceu pra pescador. Bom. Tomar que esse estudo aí na faculdade sirva pra alguma coisa, né? Nossa, eu lembrei daquela caça do seriado que passa no Easter. Caça de... Caça de... Ah, jacaranguejo real. Do Easter. Sangue é mais grosso que a água. Haha. Ah, tá maluco. Deixa eu ver o que que tem acontecido aqui no mapa. Aí, ó. Abrimos outro pedaço do mapa, eu acho, né? Isso. Abrimos outro pedaço do mapa, galera. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou apresentar essa área pra vocês. E aí a gente finaliza lá. Aí, galera. Estamos chegando aqui, ó. Ui. Pirate ebei. Ai, meu Deus. Aí. Chegamos por cima, galera. Olha aí. Chegamos no bioma novo. Vamos ver aqui como é que ele é. Hum. Olha que bonito. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, ó. Tem alguma coisa ali, ó. Tem uma placa ali. Já vamos pegar aquela placa ali já. E aqui vai mostrar, ó. O orgulho de ter barcos se manifesta de várias maneiras aqui em Port Club. Barco feio. E aqui já tem uma coisa que eu preciso aqui. Uma caixa. Mas não pega por aqui, não. Aqui vai ter muita coisa pra gente explorar. Vai ter muita coisa legal pra gente ver. Aqui tem mais um negócio aqui, ó. Ah. Ó. Peguei. Já volta pra água. Tá da hora. E aqui é um lugar legal. Parece um lugar de competição, tá vendo? Até um parque. Muito legal. Parece aquele lugar do GTA, né? Legal. Bacana. Aí também tem que subir. Depois eu pego aquilo. Tô admirando o lugar, galera. O novo... Nova parte do mapa, né? Tá. Vamos lá pra missão pra habilitar aqui, ó. Olha que legal as construções. Bonito, bonito. Opa. O que tem aqui? Tem uma caixa. Vou pegar ela ali. Tá no caminho já, né? E aí. Pronto. Movido por apetites intensos, o único objetivo do parque é poder evoluir. Porra, que é fundo, cara. Olha isso. Não vou ali ainda. Vou na missão, depois eu começo a explorar o mapa. Que é fundão, velho. Pegar esse aqui. Poxa. Centrifúdio. O Globes foi por muito tempo um paraíso para pequenos ideólogos do governo e orgulha-se das leis permissivas para o parque de diversão. As coisas que a gente acha embaixo d'água são malucas, cara. Tá aqui a caverna, galera. Pronto. Agora a gente pode explorar esse lugar aqui. Informação pessoal. Eita! O que que tá vindo aqui? Espadarte? Vocês estão vendo isso? Tem um bicho... Tem um... Tubarão, um peixe espada aqui, velho. Caraca, maluco. Vamos ver se ele é forte. Tô visto, não. Ele é do 10, gente. Ele é do 10. Ele é do 10. Ele é do 10. Todos os bichos estão abaixo do nosso level. Olha, 120 de negócio amarelo. É bom, hein, mano. A gente vai fazer umas missões de matar espada... Espadarte. Olha aqui as missões, galera. Nave-mãe. Cabana Breeze. E armadilha de papagaio. Eita! Um monte de missão nova. No mapa novo, certo? Aqui. E um monte de coisa para explorar. Eu vou pegando as coisas. Eu vou deixar as missões. Eu não vou fazer as missões de... As missões de história. Entendeu? Eu vou tentar pegar o maior número de coisas possível para a gente poder evoluir. Ficar cada vez mais forte para a gente não ficar passando aperto. Olha o marlinha azul. Caraca, que legal. Tem uns peixes novos aqui, bem bonito. Bom, galera. Então é isso aí, ó. Vamos finalizar aqui dentro da gruta, certo? A gente conseguiu avançar. Eu vou fazer as missões secundárias para ficar bem forte. E aí depois eu vou mostrar para vocês em vídeo as missões da história. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like. Deixa o seu gostei, galera. Se inscreve no canal aí. E é nóis. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. E valeu! Tchau. Tchau.